Conta pra mim, você sabe quanto que vale o seu carro? A Beloscar tem uma ferramenta muito boa lá no site beloscar.com.br Conta pro cliente como é que funciona É, no nosso site tem uma ferramenta que é exatamente isso Você sabe quanto vale o seu carro? É só clicar nessa ferramenta, cadastrar dados básicos do seu carro Que são? É, cor, ano, modelo E a gente tem uma equipe preparada pra fazer essa avaliação Vai buscar o preço médio no mercado Vai pesquisar a tabela FIP E vai falar pro cliente quanto que a gente pagaria Numa possível negociação com a Beloscar Então isso é gratuito, o cliente pode fazer lá só pra tirar dúvida E também, Giovana, hoje a gente Estamos comprando o carro Então o cliente que de repente tá trocando o carro dele Num carro zero, tá tendo avaliação E não tá gostando muito da avaliação Ele pode trazer pra gente Que às vezes a gente compra o carro dele e paga a vista Às vezes faz o TED na conta dele Ou na conta da concessionária E compra o carro dele também com uma ótima avaliação Viu? Melhor que isso não tem, né? Só a Beloscar faz isso pra você Então repete, repete no site beloscar.com.br Se o cliente quiser vir até a loja Mário Tourinho, número 978 O telefone dessa loja aqui é 3342-6004 Beloscar Mário Tourinho, número 986 Mário Tourinho, número 987 Obrigado.